Vocês também têm uma foto de família como essa? Ei, pera um pouco! Deixa eu editar isso aqui do jeito antigo. Esse aqui sou eu! Oi, amor! Cuida das crianças, tá bom? Ai, não! A mãe viajou! E o padrasto vai cuidar delas? Ele sabe cuidar das crianças! Mas é claro! É só grudá-las na parede! Facinho, né? Ai, não! Isso é um desastre! Ei, olha ali! A caixa misteriosa tá se mexendo! Uau! O pai tá ali! E eu tô aqui pra salvar vocês! Usando esse cortador de pizza! Um corte e vocês estão livres! Oba! Obrigada, papai! E elas querem que você cuide do padrasto também! Bem-vindos ao Desafio para Paz, Pai contra Padrasto! Ah, não! Tem um ouriço solto! Que fofinho! Vem brincar comigo! Opa! Um espinho do ouriço! Ah! Isso dói! Padrasto, me ajuda! O que a gente faz? Isso é fácil! Deixa comigo! Vamos marcar o local! Você está pronta? Oh, isso aqui não vai doer! Ah, não! A porta tá caindo! O quê? É o Pai super brilhante? Me deixa ver! Eu tenho uma solução especial pra isso! A gente só tem que aplicar uma coisa pegajosa ao redor da área afetada! E soprar pra secar rapidamente! Quando estiver seco, descasque com delicadeza! Desapareceu! Vem, garça! Eu vou... Pisar no ouriço? Ei! Ah! Isso dói! Eu não consigo andar! Tem muitos! Agora o padrasto sabe o quanto os espinhos de ouriço doem! Olha! Dois pés sujos! Ah, não! Ela está pulando no sofá! Opa! O padrasto viu a bagunça! O que será que ele vai fazer? Você consegue adivinhar? Já que você gosta de brincar com terra, vou te plantar num vaso! Aqui! Segura essa planta! Ah, não! Mas o Pai apareceu pro resgate! E ele tem um par de botas! Pega minha mão e coloca as botas! É uma maneira divertida de lavar os pés sujos! Precisamos de muito refrigerante... E alguns amigos esponjosos! E mentos! Depois, bata os pés enquanto espera! Obrigada, Pai! Enquanto isso, o padrasto está ocupado assistindo TV! Vamos fazer uma pegadinha com ele! Boa ideia! Abaixa e vamos rastejar! Vamos pegar a cola da bota dele! Agora substitua pela sua bota! Ah, não! O padrasto está bebendo! Esse refrigerante está com gosto horrível! Ai, que pegadinha engraçada! Feliz aniversário! Já apagou as velas? Então não precisamos mais do bolo! Ah, agora a aniversariante está triste! De qualquer forma, eu tenho um presente pra ela! É melhor do que bolo, pode crer! Uau, um patinete! Não tão rápido! Tenho que dar a primeira volta! Uhul! Ai, que história triste! Agora o padrasto está andando de patinete no lugar da aniversariante! Alerta de acidente! Nossa! O padrasto caiu nos presentes! Será que vai ficar bem? Bom, vamos dar uma olhada! Como você está, padrasto? Incrível! Ah, meu celular está tocando! E aí, querida! Sentiu minha falta? Ai, que aniversário péssimo! Ah, o que é isso? Ah, olha! O seu pai está aqui! Por que você está tão triste? A Barbie perdeu as pernas num acidente! Será que a gente consegue arrumar? Aposto que o papai tem ideias brilhantes! Então ele coloca a Barbie sem pernas numa tigela de areia, com algumas pedrinhas e cola quente! Hum, que interessante! Uau! A Barbie se transformou numa criatura mítica! Uma Barbie centauro! Que magia! Bora brincar? Balas de gelatina coloridas? Que jeito de comê-las! Opa! Qual é o problema? Uma desceu no esôfago! Que barulho é esse? Você está engasgando? Rápido! Ela precisa da sua ajuda! Sempre aqui para ajudar! Segurando de cabeça para baixo? E sacudindo também! Isso vai resolver! O relógio está em alerta vermelho! Ah, ele está enviando um sinal de socorro! Vai, pai! Faz alguma coisa! Para com isso! Para emergências de engasgo, você precisa fazer isso aqui! Se chama Manobra de Remus! Olha! A bala azul saiu! Mas fui direto para a boca do padrasto! Agora você está segura! Ei, pessoal! Olhem! O padrasto está engasgando! Ajudem rápido! Façam a manobra! Vocês viram isso? Funcionou! O padrasto está que nem acredita! Você conseguiu! Você é um gênio! Ai, eu estou tão emocionado! Obrigado! Uau! Sorvete de morango numa casquinha de açúcar! Alguém está chegando! Ai, o padrasto! Hã? Cadê o seu sorvete? Ah, coitadinho! Obrigado pela guloseima! Hum, sorvetinho bom! Tem alguém nos arbustos? É o pai soldado! E ele tem uma receita de uma boa guloseima! Nutela, óleo, leite condensado e granulados! Uau! O que será que é isso? E uma caldinha? Olha! É um peixe! Um lanchinho doce nadando na sua direção! Iupi! Peixinho fofo! Gostoso! Esse cara parece familiar! Você o conhece, pai? Não! Mas vamos conhecê-lo! Deixa eu ver! Essa casquinha vai em cima da cabeça dele! Oh, oh! Ele sabe! Ele acha que foi o padrasto! Eu? Não! Sinta o meu poder! Hã? O sorveteiro? Ai, eu ouvi dizer que ele é bem bravo! Embora pareça doce e fofinho! Ele quer justiça! Mas justiça é ser vida gelada! O padrasto está no chão! Aproveite o seu sorvete! Que engraçado! Uau! Uma torre de ervilhas verdes! Eles estão brincando com alguma coisa? Ah, entendi! Bonito! Stroke! Uhul! É isso aí! Esse troféu é meu! Essa planta acabou de se mexer! Ah, é o pai! Ótima camuflagem! E ele está pronto para algo divertido! Epa! Agora o pai está mirando lentamente nas latas! E olha! Que ele tem bastante barbante! Ele amarrou as latas! E o que é isso? Ele vai colocar algumas pedras em cada lata! E empilhar elas! Pronto! Tá na vez do campeão! Isso! Deu certo! Ai, não pode ser! Agora é a minha vez! Opa! Ele errou! Mas ainda assim o pai está seguindo o plano! Strike! Epa! Eu ganhei! Meu troféu! Você deveria ser minha bola da sorte! Me decepcionou! A bola está quicando nas paredes! Ai, lá vai ela! Ai, não! A bola acertou um padrasto! Vocês não conseguiram, pessoal! E agora ele é o campeão adormecido! Aqui está o seu troféu! Nossa, isso foi bem rápido! Cuidado! Ai, não! Um efeito dominó de eventos catastróficos! Meu rosto tão bonito! Agora está tudo molhado! Ah, mas foi um acidente! Você vai ter que pagar por isso! Espera, mas a bicicleta dela está quebrada! Eu sei! E é por isso que eu vou consertá-la! Aqui está! Uma roda de metal! Isso deve resolver! Muito moderno! Até logo! Ah, não! Outro acidente, não! Parece que ele se machucou gravemente dessa vez! Você está bem? Oh, oh! O joelho ralado diz tudo! Parece que isso aí dói! Mas eu tenho uma ideia! Também tem um ferimento na perna! Então vou emprestar meu curativo pessoal para você! Isso pode te ajudar também! Vai! Pega aqui! Olha! É um pássaro! Ah, é o Batman! Mas por quê? Você está bem? É o Pai Man! Ele é um super-herói disfarçado! E tem ideias divertidas para tratar um ferimento também! Um desinfetante para evitar a propagação de germes! E curativos pequenininhos e fofos! Mas, pra onde ele foi? Ah, olha! Ele consertou a bicicleta também! Obrigada, pai! Ajuda! E aqui está uma chupeta pra te acalmar! Tenham todos um bom dia! Escutem a minha última composição! Ah, isso aí! Perfeito! Padrasto, eu preciso de ajuda! Você pode tirar esse lego do meu nariz! Eu não consigo tirar, por favor! Ah, isso aí é fácil, né? Tá bom, vamos lá! Vamos fazer um par! Quanto mais melhor, né? Ah, tá bom, menina! Até logo! É, acho que você vai ter que fazer isso sozinha! Ou talvez apareça alguma ajuda! O papai vai fazer uma grande entrada! Agora peça ajuda pra ele! Fácil! Veja, tem um amigo aqui que vai te ajudar! Olha pro rabo dele! Talvez faça um pouco de cócegas! Mas vamos ver se funciona! Ah, Tim! Funcionou! Ah, eu me sinto muito melhor agora! E também consigo respirar melhor! Ah, obrigada, papai! Oh, oh! Mas pra onde será que o gambá está indo? Hein? Vá embora! Cuidado! Ai, que fedor! Ai, ele pisou num lego com catarro! Não soube o meu teto! Afastem-se! Tire as mãos da menteada! Dá-o fora! Isso não é justo! Ai! Meu padrasto expulsou meu namorado daqui! Calma, querida! Eu tenho um plano! Será o seu namoradinho de novo? Olá! Ah, viemos consertar o encanamento! O encanamento? Eu não lembro de ter ligado pra vocês! Tá, pode entrar! Ah, como você? Agora eu sou o encarador! Ah, é por aqui, senhor! Primeiro, vamos remover esse sofá! O sofá? Ah, tá bom! Isso mesmo! Vai! Continua puxando aí! Que idiota! Senhor! Hã? Pra onde eles foram? Feliz aniversário, mãe! Eu que fiz! Uau! Isso é tão amável! Agora é minha vez! Feliz aniversário! Ai! Ai! Meu Deus! Eu não acredito! Eu adorei! O que é isso? Nossa! Ele viu! Isso é bobagem! Só serve pra limpar meus sapatos! Mas... Eu desenho! Anime-se! Vamos comemorar! Hora do abraço! Ah! 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 E aí! Ah! O que é que você quer? Ah! Posso entrar? Ah! 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 Eu tenho um plano! Abre aí! Shhh! Sou eu! Hã? Oi, querida! Sou eu! Papai! Ah! Oba! Eu tenho um plano, mas... Shhh! Tá bom! Tudo bem! Ele tá bem aqui! Senhor! Você tá preso! Eu... Preso? Você tem o direito de permanecer calado! Mas do que se trata? Shhh! Ah! Te peguei! Ah! Quê? Eu não entendi! Deixa eu entrar! Que divertido! O quê? Meu Deus! Eu vou chamar a polícia! O que houve? Inacreditável! Alô, policial! Eu preciso de ajuda! Droga! Ela chamou a polícia! Eu tenho que dar o fora daqui! Fala sério! Esse homem enlouqueceu! Uau! Ih, olha só! Te peguei! Ai! Imbecil! Que engraçado! Já chega! Você me paga! E então? Foi ele! Ei, você! Como ousa intimidar a menteada? Ih, peraí! Olha só como é que foi engraçado! Não tem graça nenhuma! Fala, brother! Então, querida! Esse é o tal valentão? Uhum! Levanta! Lugar de valentão é no lixo! Ei! Fica ligado! Tudo bem, querida! Você pode se sentar! E pra finalizar... Haha! Perdedor! Pega o seu, querida! E um pra você! Credo! Eu não quero! Olá, pessoal! Olá, filhinha! Oba! Papai! Ai, ferrou! Esse cara de novo? Vai, dá o fora! Eu quero a minha esposa de volta! Cai fora você! Quê? Tá querendo brigar, é? Então vamos brigar! O momento perfeito! Tchauzinho! Parem! Ele roubou minha bolsa! Eu vou pegar ele! Voltamos! Um pouco quebrados! Mas ótimo trabalho em equipe! Sim, meu brother! Aqui tá tua bolsa! Ai, obrigada! Foi assustador! Ok! Sem você eu não conseguiria! Eu digo mesmo, cara! Vamos voltar pro piquenique? Meus heróis! Querido diário! Hoje eu fui! Levanta, mocinha! Hora da escola! Rápido! Tá! Tudo bem! Agora que ela já foi... Eu vou ler o diário! Beleza! Quê? Tá trancado? Ah, ela se acha esperta, né? Eu já sei o que eu vou fazer! Basta quebrar o cadeado! Não tá funcionando! Mas a serra deve resolver! Droga! Ainda não! Ah! Já sei! Vou abrir com um grampo de cabelo! Deu certo! Vamos ver! Caramba! Credo! O que foi isso? Inaceitável! Que absurdo! Eu só tava... Sou o quê? Fora! Vai! Eu sei! Eu vi! Aí ela... Já pra escola! Rápido! Você vai se atrasar! Ah! Tá bom! Finalmente! Agora tem uma casa só pra mim! Ah! 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 Já sei! Querida! Sou eu! Ah! É incrível! Agora vamos ver aqui! A resposta aqui é B! E essa aqui é D! E essa aqui é C! Ah! Ah! Ferro! Ah! Olá, professora! Isso aqui é pra você! Ah! Você trouxe flores! Eu sou a garota mais feliz do mundo! Nossa! Que coisa chata! Ah! Estou até com vontade de dançar! Quê? O que que tá acontecendo? Eu tive um pesadelo! Posso dormir aqui, mãe? Já volto! Vou pegar leite morno! Posso dormir no meio? Já que ela não tá olhando, Sai do nosso quarto! Vai! Cai fora! Ele tá dormindo! Shhh! É hora da vingança! Sai daqui! Tá bom! Tá bom! Eu tô indo! Missão cumprida! Pra onde o seu padrasto foi? Não sei! Deixa pra lá! Aqui está o seu leitinho, querida! Tá aqui o teu café! Só isso? Sim! De nada! Aproveita aí! Que horror! Ei, querida! Eu tô aqui! Papai tá aqui! Aqui uns ingredientes, ó! Volto já! O papai vai me ajudar a fazer o café da manhã! Agora mistura tudo! Tá bom! Vamos lá! Cobre com o chantilly! Tô quase terminando! Delícia! Incrível! Valeu, pai! Legal! Eu tô muito orgulhoso de você! Ixi! Tem que ir! Que que é isso? Não gosta da minha comida? Tão zero café da manhã pra você! Vai pro quarto! Mandei bem! Eu tenho que dar um jeito nesse chão frio! Eu tenho esses binóculos! Rema! 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 Rema do... Ei, capitão! Orno! Eu vou pegar os seus espaguetes emprestados! Tô me afogando! Beleza! Espaguete de piscina! Eu vou te transformar em um tapete! Olha só que legal! Todos alinhados assim no chão! Ai, é super macio também! Ai, é perfeito pra uma soneca! Shhh! Acho que eu vou aproveitar melhor esse lixo aqui! Pé de pior que caliça! Espero que você goste desse novo travesseiro, Arnold! Ah, eu acho que com enchimento de travesseiro... E também algumas luzes de lede... Ah, eu posso criar... Um céu mágico cheio de nuvens e estrelas! Ah, mas que fedor é esse? E o que é isso aqui? Grudado na minha cara! Eu não quero dormir agora! Eu quero brincar com meu ursinho! Me dá isso aqui! O seu ursinho também precisa de estesor! Ei, por que tá chovendo pedaços de ursinho de pelúcia? Ah, não! Aquele padrasto malvado arrancou a cabeça do ursinho! Veja só esse travesseiro, fofinho! Acho que eu posso dar uma nova vida pra esse ursinho! Eu costurei os pedaços do ursinho nesse travesseiro. Ficou melhor do que eu pensava até. Olha só que almofadas divertidas! Ah, quase que eu esqueço! Eu vou ensinar a ele uma lição! Vamos ver se ele também consegue rasgar essa aranha assustadora! Obrigado pelos presentes! Ah, eu desejo... Onde estão os presentes? Ah, quem roubou meus presentes? Que raiva! Agora isso é meu! Exatamente o que eu estava precisando! Plástico bolha! Acho que esse plástico bolha ficará ótimo se eu pintar ele de amarelo! Prontinho! Agora é só colar na parede. Dá pra se divertir bastante estourando as bolinhas! Só não é a prova de som! Tem algo assustador no meu chinelo! Ai, meu Deus! Uma aranha! Eu vou matá-la com o meu chinelo! Pra onde ela foi? Por quê? Ela está parada no meu ombro! Lá está ela! Atacou! Como você ousa jogar o chinelo em mim? Eu acho que eu posso fazer uma coisa bem legal com isso aqui. Eu preguei os chinelos na parede. Um de cada par. Olha só que fofinhos! Agora eles servem de casinha para os brinquedos. Um chinelo perdido pode virar uma decoração incrível! Quem colocou o meu gamepad? Ah, na prateleira lá em cima! Já sei! Eu esqueci que a gente tinha escada! É bom usar isso aqui! Alô? Aham! Aqui é o Arnold! Eu estava doido pra pegar uma peça nele! Ok, então tá! Tchau! Espero que ele não precise desses livros! Ai, como é que foi que eu caí desse jeito? Peraí! A escada e tudo que tinha na minha prateleira sumiu? Uh, essa escada é muito maneira! Um pouco de enchimento de travesseiro e vai tornar tudo mágico! Ah, essa escada de nuvem fofinha! Te leva a um terraço com almofadas! Só tenho que limpar essa mesa e começar a construir! Um metro de largura... Incrível! E um metro de altura! Perfeito! Pronto! Já terminei as paredes! Agora só preciso pendurar algumas fotos e deixar o ambiente mais aconchegante! Uh, 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 uh! Ah, Jay! Ah, não! O martelo tá cheio de meleca! E ainda fiz um buraco na parede! Mas é claro! É só fazer uma janela! Ufa! Essa foi por pouco! Peraí! De onde veio esse chapéu de festa? Surpresa! Uau! Você fez uma casinha! Ai, meu Deus! É muito lindo, pai! Pode ir lá dentro, filha! Uau! Eu amei as cortinas de coração! Ai, tem lugar para os meus brinquedos? E uma almofada de pelúcia! Que bonitinha! E um uau! Tanto parece nuvem! Ô, filha! Eu faço tudo por você! Isso parece algo bem legal pra eu destruir! Não, enquanto eu estiver aqui! Pai, não atira nele! Em vez disso, coloca ele no foguete! Boa ideia! Padrasto, você tá pronto pra decolagem? Três, dois, um... Decolar! Eu espero que você goste de morte! Carteira, porta-retratos, camiseta e jornal! Vou reciclar todos eles hoje! Com esse furador de papel em forma de coração, vou começar com meu cartão de crédito! E vai! Curtou um coração perfeito! Funciona muito bem no jornal! E por último, a foto! Ah, eu tenho o rosto dela em meu coração! Fitas com corações coladas parecem cortinas! Ai, eu espero que a Ana goste! Mas o que foi que... Olha só pra essa bela adormecida! Eu quase me sinto mal por rolar ele pra fora da cama! Eu só preciso das molas desse colchão! Peraí! Peguei! Eu amo as cores do arco-íris! Dá só uma olhada! Nunca pensei que eu pudesse decorar o quarto com essas molas super coloridas! Perfeito! Vou voltar pra minha cama! Ai, que droga! Eu caí! Onde é que tá meu colchão? Olá! É meu aniversário! Olha só que família feliz! Eu tenho um presente pra você! Vai, abre! Puxa! Um conjunto pra acampamento! Eu amei! Obrigada, papai! Eu posso transformar isso numa coisa bem melhor! Um bote! Um bote! É bem mais divertido assim! Ah, não! Você quebrou o brinquedo da sua enteada! É... Isso não foi nada divertido! Meu carrinho! As peças estão por toda parte! Que tragédia! Ah! Ai, querido! Você está bem? Ai, por que você fez essa bobagem? Calma, 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 tá? Isso aqui vai te animar! Olha só! Viu? Uau! Um acampamento de verdade! Eu vou adorar! Um trailer de papelão! E eu fiz tudo sozinho! Ah... Credo! Caramba! Baratas! Saiu de perto de mim! Oh-oh! Ai, que saco! Puxa vida! Quanto lixo! Hora da limpeza! Vamos começar com os recicláveis! O quê? Quem é você? Ei, cara! O que você está fazendo aqui? Você está sujando a minha casa! É você que está fedendo! Como assim? Eu sou muito cheiroso! Aspirador de põe em ação! Ah! Uh, já foi! Agora só falta o resto! Agora tudo limpinho! Eu ainda tenho que dar um jeito nessa pichação! É! Tô afim de fazer uma boa ação hoje! Vamos fazer alguma coisa pelos cachorrinhos! Esse vai ser o nosso segredinho! Legal! Um lugar bom pra cachorro! E mais um! E mais um! E outro! E outro! Boas ações para bons cachorros! Ah, não! Ah, não! Cocô de cachorro! Eco! Olha! Ah, então é por isso? Talvez você saiba quem fez isso! Me ajuda! Me conta aqui nos comentários! Agora eu preciso de bastante água pra limpar tudo isso! Tcharam! Tcharam! É isso aí! Uhul! Chega de cocô de cachorro! Ufa! Nossa, eu tô cansado! De onde isso veio? Aranhas? Aham! Vou usar essa betoneira para tirar essas teias de aranha! Parece até algodão doce, né? Já volto! Parece bem mais gostoso que meu donut! Quem é que não gosta de um algodão doce? Uma aranha? Então você gosta de comer aranhas? Na verdade, não! Agora você vai ver! Ah! Para com isso, cara! Pronto! E nunca mais como aranhas de novo! O mundo precisa de um novo herói! E aí? Oi! Pode contar comigo! Beleza! Uau! Três superpais! Vamos ver o que eles podem fazer! Eles podem carregar peso... Podem tirar medidas... Assim o trabalho fica mais fácil e mais rápido! É ótimo quando três pais trabalham juntos! Incrível! Oh, você ainda tá aí? Sim! Por que não? Já terminamos nosso trabalho! Ficou muito bom! Você é superforte! Você é superforte! Nós somos fortes! E aí, superpais? Valeu pela ajuda, mas é hora de dizer adeus! Belezinha? Tchau! Perfeito! Orado! Você fez isso, né? Ah, não! Tá tudo pichado! Ah, eu sabia! Você vai ver só uma coisa! Cai fora! Cai fora! Vou pintar tudo! Vou usar uma tinta branca! Ah, não! É muito simples! Ahá! Eu tenho uma ideia melhor! Vou adicionar um pouco de cor! Aham! Uma gota de amarelo! Ih! Mãos à obra! Agora temos uma linda tinta amarela! Hora de começar! Tá quase pronto! Ufa! Isso me deu um trabalhão! Vou te dar mais trabalho ainda! Você estará sobre o feitiço de uma sereia! Ela vai nadar dentro da tinta! Nossa! Mal posso esperar para ver o que vem a seguir! Kate! Volta ao trabalho! O que essa sereia está fazendo aqui? Ai, deve ser da minha filha! Ah, não! Ela deve estar chorando procurando por ela! E agora a boneca está arruinada! Hum! Tive uma ideia! Ei, senhor pai! O que está fazendo? Você já vai ver! Uau! Quem é ela? Nossa! Ela tem uma cauda brilhante! Quem é você? Eu sou uma sereia! Eu também quero conhecer vocês! Então deixem recadinhos para mim aqui nos comentários! Ah! Eita! É agora! Crianças, não façam isso em casa! É muito perigoso! Hum! Você acha que eu não vi isso? Que coisa mais horrível de se fazer! Ah! Eu tive uma ideia! Vou colocar dentro do balde de tinta! E agora... Ernas! Pra que te quero? Hã? O que é isso? Protejam-se! Ufa! Ok! Vamos ver! Vamos lá! Uma super explosão de tinta branca! Ah! Ficou ainda melhor do que antes! Ah! E um aviso importante! Não tentem fazer isso em casa! Tenham muito cuidado! Ah! Terminei! Ah! Eita! Isso não é nada legal! Nunca faça isso em casa! É muito perigoso! Ai! Tenham cuidado, tá bom? O que tá acontecendo? Hum! Precisamos de magia! Ah! Bem melhor assim! Agora vamos colocar esse tapete no chão! Ficou legal, né? E que tal jogar algumas almofadas agora? Que ideia ótima! Essa área poderia ser usada pra alguma coisa! Uma escrevaninha incrível e uma cadeira rosa! Hã? Olá! Eu estou aqui pra ajudar! Vou retocar a maquiagem! Oh! Tudo bem! Prontinho! E você? Qual é a sua cor favorita? Me conta aqui nos comentários! Eu vou adorar saber! Olá! E aí? Como você está? Ai! Eu tô ótima! Diga lá ao nosso amiguinho peludo! Aqui está! Miau! O quê? Não, 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 não! Miau! Ufa! Eu não posso ficar perto de gatos! Ué! Mas por que não? E que tal um unicórnio? Tcharam! Uau! Ai, meu Deus! Que unicórnio lindo! Ai, tão lindo quanto eu! Ai, o lugar está cada vez mais bonito! Uau, um caminho de pedras e móveis de jardim! Hum, mas está faltando alguma coisa! Aham! Hum, doces! Aham! Ai, tem mais! Hahaha! Doces grátis! Vão levar alguns pra mim! Hahaha! Ah, e isso aqui também! Uh! Ah! O que você tá fazendo? Ai, só pra ter certeza eu vou amarrar você! Pronto! E me dá isso aqui! Será que ele vai me deixar aqui? Cai fora! Tchauzinho! Que flores lindas! Está muito bonito, né? Mas eu acho que tá faltando alguma coisinha! O escorregador! Uau! Que divertido! Sim, verdade! É simplesmente perfeito pra esse lugar! Ah, e ainda tem mais! Ah! As luzes! Ai, eu me enrolei um pouquinho! Ai, puxa vida! Ah, eu vou dar um jeito! E que tal agora? Gostou do resultado? Uau! E elas não ficam quentes! Por isso é bem seguro! Bom trabalho, senhor pai! Tcharam! Venham, venham olhar como ficou! Cortinas e flores! Doces e móveis bem fofinhos! Um escorregador! Construído pelo melhor pai de todos! Hora de revelar a surpresa! Ah, que legal! Um trailer! Ah, e um ótimo lugar pra brincar! E ainda tem mais! Opa! Isso também é pra você! Ah! Pronta pra mais? Uma piscina de balões! Opa! Que legal! Isso é muito divertido! Olha só! E ainda tem a grande surpresa! Tá lá dentro! Uau! Ai, eu não acredito! Olá! Quer entrar? Quero! Uau! É tudo tão lindo aqui! Tchim, tchim! Ai, que legal! Querida, tá na hora de ir! Diga tchau pra sua amiga! Ele construiu tudo isso sozinho! Fez todas essas coisas! Ah, espera só pra ver do que eu sou capaz! Pode parar! Eita! Você não pode fazer isso! Eu não tô fazendo nada! Ah, me dá um beijinho! Ai, credo! Não mesmo! Tô chateada com você! Ah! Você tá me assustando! Aham! Quer fazer uma mágica? Quero! Uau! Slime! E ele ficou todo grudado no chão! Ah, me ajude! Ah, eu te ajudo! Olha, isso é bem engraçado! Sorria! Tá ficando ótimo em você! E finalmente... Eita! Agora ele realmente não pode fazer mais nada! Ela transformou o padrasto em chaveiro! Vou guardar você no meu bolso! Ele ficou pequenininho! Ai, tô entediado! Pai! Quieta! Brinca com isso! Ahn? É só apertar! Assim? Ah! Demais! Vamos jogar videogame! Eu não quero! Eu vou apertar outro! Ah! Chuva de dinheiro? Eba! Mais grana! Mais um! Ai! Ai, ai! Isso não foi legal! Ah, minhas belezinhas douradas! Não! Mãe, é... Eu tô entediada! Espera um pouco! Eu tive uma ideia! Pegue um e aperta! Vê o que acontece! Tá! E? Já! E agora? Ah, eu consigo sentir a magia acontecendo! O que será que tem atrás do sofá? Será que é... Será que é... Um cachorrinho! Ai, meu Deus! Que fofinho! Que pedido! Claro, né? Encontrei ele ali, perto do lixo! Ah, vou te dar um banho! E você vai ficar linda! Certo! Vamos pegar vegetais! Caramba, mãe! Posso pegar uma Coca-Cola? Por favor! Não, meu amor! É muito cara! Além disso, vegetais são saudáveis! Oh! Como é que é? Claro que pode pegar uma Coca-Cola! Pode pegar o que quiser! Eba! Ui, sério! Toma! Eu vou comprar a loja toda! Pode comer o que quiser! Eba! Ai, eu tô doidona de açúcar! Sorte é sua! Espera! Não! Para com isso! Fica parada! Paradinha! Não, não! Ai, ai, ai! Ai, tô fora! Haha! Como sempre, né? Aqui, meu amor! Olha o que eu peguei! Ah! Mais doce! Bom, chega de doces, tá bom? Nossa, que lindo! Pode escolher o que quiser! Já sei! Que tal esse aqui? Caramba! Mas ficou muito lindo! incrível! Acabou! Tô muito chique! Ah, sim! Tá muito chique! Diga lá para a Miss Universo! E aí, o que é isso! Isso aí! A gente vai levar! Ah! Oi! Oi! Mãe é! Tem um buraco na minha camiseta! Ah, a gente dá um jeito nisso! Ah, não! Eu não tenho dinheiro! Ah, e agora? Hora de fazer como antigamente! Linha e tesoura! Fica parada! Tá bom! Prontinho! Nossa, que legal! Ficou lindo, valeu! Quem precisa de roupas novas quando tem uma dessas? Ah! Ah, Tch! Ah! Vamos se investigar! Hum, parece que temos uma situação melequenta aqui! Peguei! Ai, por que você está brincando com o Meleca? É sua! Ah, já sei! Que tal um brinquedo melequento? Igual a minha Meleca! Ah, olha só! Temos que montá-lo! Abre a caminha pro senhor Meleca, bonecas! Agora vamos colocar o cérebro dele e garantir que a Meleca fique intacta! Eba! Não é divertido? A mamãe está tão resfriada! Parece até um sorvete de casquinha! É nojento! Mas parece gostoso! Ah! Ah! Por que você está comendo isso? Qual é o seu problema? Ah, já sei! Quer brincar com o Meleca? Espera aí! Vamos fazer uma mistura de cola, bicarbonato de sódio e solução de lente de contato numa tigela! Aí é só misturar bem! Adicionar glitter e misturar! E agora, com um pouquinho de DIY, podemos... Decorar! É só colocar o slime num recipiente de vidro hermético... E fazer toda a decoração! Olha só o que eu fiz pra você! Uau! Slime roxo e brilhante! Estica tanto! E você pode passar a Meleca do Unicórnio por esse buraco! E aí? Qual dos dois brinquedos você gostaria de ter? Lâminas de barbear? Ah, isso não é brinquedo! Ah-ah! O que vocês estão fazendo? Me ajude! Ai, parem! Eu vejo a mamãe fazer isso, então, por que eu não posso tentar? Não é uma boa ideia! Ai, sangue, mamãe! Ai, mamães! Vocês não podem deixar essas coisas perigosas por aí! Tá sangrando! Não deveria limpar isso primeiro? Ai, eu tô ocupada, mas eu posso dar um brinquedinho! A alegria vai fazer ela esquecer da dor! Uau! Um brinquedo de galinha! Olha, as penas crescem sozinhas! E vem com uma lâmina de barbear de brinquedo seguro e divertido! Olha, você também pode fazer ovos! Viu só? Tadá! E é só colocar ela dentro! Uau! Que legal! Eu posso pegar emprestado? Não! Não pode! Ai, olha, chorar não vai resolver, tá bom? Mas eu resolvo! Usando um saleiro e um pimenteiro! Tampinhas com buraco no meio! E um processo complicado que só os adultos podem fazer! Eu posso fazer um brinquedo parecido com o que você gostou! Só precisa de bastante esforço e imaginação! Ó, fica olhando! E... Tadá! Aqui, coloque um pouco de massinha dentro! Pronto? Pronto? Olha só! Agora podemos cortar o cabelo deles! Eba! Nossas pequenas médicas estão prontas! Que a cirurgia... Que a cirurgia... Comece! Ah, não! Um gato subiu na mesa de cirurgia! Vamos operá-lo! Ore! Ore! Mantenham objetos afiados longe das crianças, mamães! Ah, eu tenho uma ideia! Ah, vamos ver! Ela vai gostar disso aqui! Esse presente é pra te alegrar! Uau! Um brinquedo de cirurgia! Eu adorei, mãe! Que bom que gostou! Ah, e o meu! Operação bem-sucedida! Obrigada, mamãe! E você, consegue animar sua filha? Claro que sim! Você não tem dinheiro pra comprar brinquedo! Olha, isso é verdade! Mas eu tenho uma ideia muito melhor! Eu vou usar uma laranja! Está pronta? É só cortar a parte de cima... Aí retirar a polpa... Colocar um pouco de slime dentro... E alguns fios de cabelo... É só adicionar agora objetos aleatórios... Depois, cobrir bem com fita adesiva... E desenhar um rosto doente... É, ele está precisando de uma operação! Doutora, aqui está o seu paciente! Vamos ver o que há de errado com o cérebro dele! Eu vou fazer isso por você! É muito afiado! Uau! Isso é muito legal! Pode vasculhar! Você vai encontrar várias surpresas! Oba, mãe! Vamos ver se você vai cair dentro tão fácil! Ah, não! Você caiu! Aaaaaaah! Mãe, minha parte caiu aqui! Pega pra mim, por favor! Ai, não, querida! Vamos nos livrar dela! Aaaaaaah! Pronto! Mas eu gostava daquela boneca! Eu sei! Mas você vai gostar mais ainda desta! Uma Barbie nova e limpinha! Vamos abrir pra ver! Uuuuuh! Uma Barbie sereia! Segura aqui pra mamãe! Ainda tenho mais surpresas pra você! Vamos mergulhar ela na água e esperar! Uau! A cor mudou! Ai, eu adoro a cor roxa! E você pode adicionar algumas barbatanas e uma tiara também! Ai, nossa! Ficou lindo, não é? Lá, 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 lá! Ah! Mas o que é isso? Eco! Me ajuda! O que é isso? Você acha que a gente pode salvar ela, mãe? Credo, que nojo! Olha, talvez a gente consiga salvá-la! Vamos cobrir a perna dela com uma fita adesiva! E aí, usar uma caneta 3D pra fazer um lindo rabo pra ela! Ela vai se transformar em uma linda sereia bem rapidinho! Olha só! O que você achou? Ai, eu amei! E aí, de qual das duas você gostou mais? Eco! O que é isso? Oh! Ah! Tem alguma coisa presa nos meus dentes! Me ajuda, mãe! Deixa eu ver! Ai! Deixa pra lá! Vamos brincar com esse kit de dentista! O que você acha? Uau! Legal! Vamos começar! Bom, você precisa montar primeiro! Coloca a massinha! Isso aí dentro! Tadá! Agora, para os dentes, coloque a massinha na forma! E agora, vamos colocar o aparelho pra ficar mais divertido! Ai, você é muito boa! Bom, agora escove os dentes! Mas mãe, eu tô brincando! Hum! Isso aqui é que vai acontecer com seus dentes se você não escovar! Você quer isso? Tá bom, tá bom! Eu vou escovar! Ai, que ótimo! Escova agora mesmo! Anda! Eu não quero! Eu quero brincar! Ai, essa menina... Ai, talvez eu possa tornar a escovação divertida pra ela! Ai, ela vai adorar isso! Usando papelão e cola, vamos fazer um conjunto de gengivas! E vamos decorar com papel colorido! E pra ficar mais divertido, vamos colocar um bigode! Agora, para os dentes, vamos usar mini marshmallows! Ai, temos vários! Vamos exagerar! E quem sabe umas aranhas aqui dentro também! Vem cá! Quer ajudar esse amiguinho? Ele comeu várias aranhas! Eca! Que nojo! Mas você pode ajudar escovando! E o sol, você tirou todas as aranhas! Agora é a sua vez! É muito fácil, né? Rica ou pobre? O que as mamães estão almoçando? A mãe rica está comendo macarrão com azeitonas! Hum, perfeito! Mas a mãe pobre está comendo macarrão instantâneo! Credo, isso de novo! Isso é um urso? Que pernas peludas! Elas precisam da sua ajuda! Ai! Para com isso! Ai! Para com isso! Opa! Desculpa! Ah, não! Essas crianças precisam de algo divertido! Hum, que tal uma batata anti-estresse? Meu pagamento! Está aqui o seu dinheiro! Querida, vem cá! Eu comprei algo bem divertido pra você! Uau! Que incrível! O que é isso, mãe? Olha! Uma batata cabeluda! Agora você pode arrancar o cabelo dele o quanto quiser! Hum, o que será que eu posso fazer? Ah, talvez eu possa usar esse gatinho macio da parte de trás do meu velho telefone! Ai, vamos costurar um monte de cabelo nele! Vem ver o que eu fiz pra você! Uau! Um gatinho peludo! Arranque esses pelos aqui e deixe minhas pernas em paz, tá bom? Achou divertido? Olha, que fofinho! Tá pronta? Vamos lá! Ai, não! Ai, que crianças mal criadas! Eita, as mães estão muito bravas! É melhor vocês darem o fora daí! Corra! Aaaaaah! Fora de correr agora! Vamos confiscar os brinquedos! E dar um jeito nessa situação! Olha, parece que as mães pensaram em algo interessante para entreter as garotas! Vamos colocar alguns bonequinhos do mar e de seus amiguinhos para deixar a brincadeira mais divertida! Trabalhe em equipe! Mas ainda não terminamos! Olha só, um unicórnio que atira bolinhas! É só carregar! Vem aqui, filhinha! Aqui está! Ah! E eu não ganhei nenhum brinquedo! Ah, eu quero um daquele! Ah, mas nós não temos dinheiro! Olha, mas eu tenho um plano melhor! Eu vou fazer um pra você! Eu vou fazer um pra você! Usando papelão e papel colorido! E eu posso fazer o seu próprio lança-bolinhas! Agora é só carregar com bolinhas amassadas de papel! E é bem fácil! Que tal agora? Uau! Valeu, mãe! Vai, vai lá brincar! Olha, eu também tenho meu lança-bolinhas! É bem legal! Foi a minha mãe que fez! Hora de se divertir! Escolha os seus alvos! De qual você mais gostou? E aí, Zoomers! Esse vídeo não foi demais? Conta pra nós aqui nos comentários! A gente adora ler todas as suas histórias incríveis! Se você gosta dos nossos vídeos, não deixe de dar o joinha e de se inscrever no Capão Zoom pra ver outros como esse! Fiquem ligados e até a próxima!